Estou fazendo uma demonstração da folga do que o diafragma possui, que na minha opinião é relativamente pequena. Coloco o motor sobre a chama e verifique o quanto este pistão de balão se infla. Mesmo com a substituição do pistão deslocador e a remoção da área morta existente dentro do cilindro, ainda assim ele infla bastante. Se for objetivo dar a partida neste estado, o virabrequim empena totalmente. Não é possível para este projeto. Seria necessário fazer um virabrequim reforçado. Por este motivo, sempre é necessário pressionar para forçar a saída de ar de dentro do cilindro. Assim sendo possível dar a partida inicial. Aqui é possível avaliar o atrito com o pistão de trabalho conectado ao virabrequim. A compressão também é baixa. Porque os cursos são pequenos. Agora uma apresentação do atrito sem o pistão de trabalho conectado ao virabrequim. Onde é possível verificar que ele fica neste vai e vem antes de parar por completamente. Mesmo com o pistão deslocador conectado ao virabrequim. Uma outra verificação de atrito do virabrequim sem o volante e sem estar conectado ao pistão deslocador. Olha, ele permanece neste vai e vem antes de parar por completamente. Aqui é o atrito. Nesta outra demonstração é possível verificar como o ar dentro do motor estava aquecido. E agora não está sob a chama. O ar voltou ao seu estado normal. Sugando o pistão para dentro. Que praticamente não possui fuga de ar. Podem ver que eu nem consigo puxar para fora o pistão. Aqui é o atrito. Considerando assim uma boa vedação. Então, vamos lá.